Tá, tá gravando, tá valendo, tudo de bom, parabéns, obrigado pela pessoa que você será, você está de volta, você originou isso aqui, fazia tempo que eu não vinha, a gente começou com um review de sem luz, sem luz não, Louisville, as pessoas nem sabem quem eu sou hoje em dia, não sou mais uma pessoa conhecida nessa empresa, você parou de fazer performance, você virou lifestyle, é, bom, agora eu estou de volta, mas aqui é o Louisinho, o Louisville, Castelo Branco, meu primo, me trouxe para esse esporte aqui, para esse mundo, sem querer, né, sem querer querendo, era para ter feito o primeiro comigo, mas para avaliar ele a rega, no Rio de Janeiro, e aí, na verdade a gente fez o primeiro, na lá, o Leo Alckmin foi o de, é que não foi triatlon, né, superman, aquaman, tenderman, eu já gravei até com o Leo que ele contou essa história, então ele postou na largada do, da prova agora, não, ele comentou, não postou, 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 ah, um story, um story, então aqui temos um atleta mundial, dois no caso, que eu também sou, e é mais importante, mas, é que eu, eu sou um cara um pouco mais endurance, resistente, então eu fiz o, o full, ele fez a metadinha, enfim, ó, vai entrando aqui na sala, vai fazer, cagado, com certeza, isso aí não podia ficar na sua mesa, né, e você está aqui hoje para falar para a gente como é que foi sua prova, como é que é essa prova, como é que é a experiência, porque a gente fez agora o review, eu e o Paulo de Corna, muito acessado, bombou, um puta sucesso na internet, não sei se você sabia, você é um influenciador, ganhou tênis, ganhei tênis, velho, mas eu preciso fazer, ainda não fiz, eu preciso fazer o review, postar, um story falando do, mínimo, né, que é um tênis, é bom esse tênis, é, você viu já esse tênis, sem placa, sem placa, da Asics Nova Blast 3, 3, 3, 3, mas ele, cara, ele tem a borrachinha, você já usa, você tem o Sky, o Edge, tem o Edge, ele tem, acho que é, não sei se é a melhor borracha, mas uma parecida, tipo o Zoom, é, exato, mesmo conceito, mas eu prefiro essa borracha deles para rodar, e é o tênis da Asics é mais largão, né, mas você tanto faz, você corre de placa todo dia, e nem corre, na verdade, não corre o ano inteiro, né, mas tudo bem, acontece. Então, senhor arquiteta, você, depois você conta um pouco da sua vida, acho que não precisa contar hoje, mas o plano hoje aqui é que você explique primeiro, como é que faz para classificar para o Mundial, para quem não sabe, você teve um perrengue para classificar, conta da sua saga do ano até você classificar, e aí conta da ida para a prova que você foi sem família. Fui sem ninguém, né, na verdade, fui só com um amigo, então, fui só com um amigo, mas assim, que nunca tinha ido numa prova, não sabia nem o que ele estava indo fazer, bom, e, mas foi legal, ele gostou, e no fim, curtiu pra cacete, não dá para não gostar de clima de prova, né, clima de prova é muito legal, então, comece pelo começo, quando que você achou que, assim, um pouco Mundial? Eu acho que foi ano passado, né, que a gente começou, ano retrasado, que a gente começou a pensar, porque assim, eu não tinha a pretensão de ir para a Cona, você tinha, então, acho que talvez foi quando você teve a pretensão de ir para a Cona, que eu tinha a pretensão de ir para o Mundial do 70-3, você vai fazer um striptease? É, não, ano passado eu já tinha a Cona, eu já tinha pego. Não, não, mas para a gente ir junto para o Mundial, porque até então nem tinha prova, né? É, é verdade, ano passado eu ainda não vou ouvir. O que você fez, você pegou, é, você pegou o Cona antes. Ah, é verdade, não teve nenhuma prova no passado. É, não teve nenhuma. Teve os capixaba. A gente fez Cozumel, mas era tchera. A gente fez, será que teve? Não, só capixão. É, então, não teve nada, então... Eu não fiz prova, inclusive. Na verdade, eu tinha o sonho, mas não tinha prova para conseguir fazer, né? Não, mas você achou que era real possível no challenge ano passado, eu me lembro. Aí eu não sei. Foi no final do ano passado, teve o challenge. Sim. A gente já falava de você classificar, mas aí quando você fez o challenge, teve o de Floripa, né? Você fez quanto? 4,30. Eu fiz 4,30. E ficou perto do pódio ali, você falou, não, acho que rola-se 3. Treinar direito, dá para fazer. É, e aí começou o ano. Só que você se fodeu muito nesse ano. Então, vou começar, porque em janeiro eu tirei férias, aí a gente foi viajar junto logo no carnaval, foi quando a gente estava começando a treinar. Isso, já está sentindo. Ah, não, a gente tirou férias junto, na verdade, a gente foi esquiar. É verdade. Daí a gente voltou no final de janeiro, comecei a treinar, teve carnaval e tal. A gente treinou no carnaval junto, eu e você. E aí, tipo, tinha uma prova em San Juan, que era a primeira prova que estava acontecendo em San Juan, nunca tinha acontecido. Falou, vamos, vamos. Eu e você fomos sem saber nada, né? Da prova. A gente não teve nenhuma influência externa, né? Ah, a influência foi que, assim, tipo, tinha a prova, vamos lá. Acho que fui eu que me inscrevi do nada e falei, você vem, vem. Falei, vou. Eu estava até o último momento achando que você ia arregar, eu lembro. Não, eu falei, vou. E eu não contei para ninguém, né? Eu fui na miúda. É, porque você estava querendo vaga e você também queria que fossem outras pessoas do Brasil. É, para não falar para ninguém, que vai que alguém vai. E aí a gente foi, perrengue para ir, né? Ah, mas o lugar, a gente curtiu para caralho. Não, o lugar é animal, a prova é linda. Mas essa valeu um review à parte, eu já valendo aqui um review. Escuta, escuta, escuta. Bom, natação. Acho que até já fiz, a gente já fez o review, não? Acho que de Serroã, não. Só um resuminho rápido, então. Serroã, largada fria. Serroã, Argentina. Argentina. Perrengue que ele diz é porque não tem voo direto. Não tem dois anos. A gente voou para Buenos Aires e de lá direto. Só que o voo era, tipo, muito longe um do outro, então a gente meio que dormiu no aeroporto. A gente ficou umas sete horas no aeroporto. Foi top. Chegamos lá, tipo, às três da madrugada e ficamos até às onze. Nossa, foi horrível. A gente dormiu no aeroporto, na verdade. E aí chegamos, já tinha que meio que montar, acho que a gente chegou meio em cima. A gente já tentou montar a bike em cima e você, imbecil, sabe montar nada. A gente teve que carregar um malabai que não tinha rodinha direita, aquele quadrado. Quatro quilômetros. Quatro quilômetros até um mecânico que ele tinha descolado lá. É isso. Esse é o perrengue. E a cidade em cima não tem muita infra. A cidade não tem nada, na verdade, né? Tipo, a cidade é alta. É turística. Zero. A única coisa que tem é o teatro e o parque que é junto, que é onde há a corrida. Teatro do nada lindo. É absurdo para um lugar que não tem nada. Pobrinho. Zero. Não tem nada na cidade. A única coisa que tem na cidade. Aí a faculdade que é ali também. Mas aí até um e até dois são em lugares diferentes, né? Então a gente pegava um... A gente ia de carro até a largada. Era meio fria, né? Era uns 14 graus, 12 graus. Era uma barragem, né? É. Um dique, né? Um dique, isso. E aí você... A água não estava a enxergar nada. A água era ruim e ainda o sol vinha bem no olho, né? Então você ia e você voltava com o nascimento do sol no seu olho. Era chato. A natação... A natação, desculpa. A bike animal. Animal. Uma volta só. Uma paisagem parecida com o que você foi agora. Muito parecida. Mundial? Muito parecida. Bem deserto, assim. Só que a diferença de... De San Juan pra St. George é que a terra de St. George é tipo uma terra vermelha. Ah, é mais... É, é um canyon, né? Praticamente. Então, tipo assim, é muito forte. É tipo uma cor bem viva, assim. É animal, animal. Bom, mas só pra resumir, não é como a St. George não é o assunto. Bike animal, daí você corre lá na cidade, nesse parque, onde é o teatro e tal. Um pouquinho dentro do bairro. Duas voltas, bem planinha e tal. Bem tranquila. Beleza. Ficou em quarto. Fiquei em quarto lugar. E na... Você já... Já não tá me acordando ainda. Na, assim, falou que a gente passou férias juntos. Nas férias, eu lembro que você já sentiu, ter sentido, porque eu lembro que eu tava correndo. Um dia a gente tava fazendo treino de corrida. Você treinou até metade, você sentiu e voltou a pé. É. E pra... Isso foi em fevereiro, né? E pra San Juan, a gente pedalou junto, entregou a bike junto, aí começou a correr. Você começou bem e na segunda volta você deu uma sentida também. Mas você correu. Corri. Corri ou quebrei no... Mas foi a sua melhor corrida de prova do ano, foi San Juan? Acho que sim. Porque, tipo assim, eu ainda tava vindo de um treino que eu não treinei um meio de corrida, tá? Então, eu tinha treinado uma corridinha. Então, deu pra... Eu queimei, tipo, no 18, assim. E aí, desde então, eu não consegui voltar a correr. Então, corri há uma semana, daí para três, corri mais uma vez, para mais duas, enfim. Então, esse ano eu não tive corrida. Então... E aí, fiquei em quarto lugar. Quantas vagas tinham? Tinha uma vaga. Foi desesperador, porque tinha uma vaga. Fiquei em quarto e a vaga parou no terceiro. E a sua categoria, ou a de cima, não lembro qual que era. Tinha três vagas, a minha. E não parava de rodar. Ninguém pegava a vaga. Ninguém pegava a vaga. Foi, tipo, até, sei lá que posição, tipo, uns 50, assim. Teve duas... Dois momentos de aflição e não sei como foi o Ripa, mas esse eu vivi porque eu tava lá. O primeiro momento de aflição foi... Na sua categoria tinha uma. E já tinha sobrado a vaga da minha, porque rodou tudo. Ninguém pegou. Então, com certeza, aquela vaga ia pular para alguma categoria. Mas aí, na sua, o primeiro não quis. O segundo não quis. E o terceiro... É verdade. Falou baixo. Porque você fica... Como é que funciona a vaga? O cara vai anunciando lá, ele vai falando dos nomes das pessoas. Ah, primeiro lugar, que é a vaga. Aí, se a pessoa não fala nada, ele dá um tempinho e pula para o segundo lugar. E assim, a roagem de vagas. O terceiro... Como eu tava ali já, assim, na boca, eu tava, tipo, berrando no ouvido do cara que tava anunciando as vagas, ele falou e o terceiro não falou nada. Só que o terceiro vinha vindo, andando, e eu já comemorei, assim, porra, ele não veio. Aí, ele chegou na minha frente e disse, não sou eu, não vou pegar. Aí, teve uma segunda aflição. Porque esse cara que quis pegar a vaga, você tem que pagar na hora, em cartão de crédito. Ele não conseguiu pagar. Ele só tinha em dinheiro. Ou não tinha, sei lá. E ficou, tipo, uma meia hora. Uma meia hora sem conseguir saber se ele ia conseguir se inscrever ou não. E aí, ficou nessa, tipo, não. E aí, tinha sobrado a vaga na minha. Aí, ficou uma treta ali, no fim. Mulheres, tiozinhos, o Gui, eu e mais uma galera que tava, tipo, por uma posição pra pegar a vaga. Não é aí, pra onde vai essa vaga? Não sei o que. E aí, a gente mega puto, por quê? A vaga acabou caindo pra uma pessoa que não performou. Foi, tipo, acho que uma menina que ficou em décimo oitavo, uma coisa assim. Foi uma das mulheres e foi uma pra categoria, tipo, assim, de cinquenta, cinquenta e quatro, que o cara fez, sei lá, em cinco horas e quarenta, assim, tipo... Enfim. Aí, essa não rolou. Aí, teve Floripa. Teve Floripa, que eu sabia que ia ser muito difícil, porque era uma prova muito competitiva. Isso, já tava com... Já não tava correndo, né? Menos treino ainda. Fiquei, acho que em décimo quinto ou décimo sexto. E aí, a vaga rolou também até, sei lá, o décimo quarto ou décimo segundo. E eu sabia que as pessoas que estavam na minha frente também não iriam. Então, eu fiquei, de novo, por uma posição, praticamente. E aí, depois a gente fez o full, que eu não corri, eu só na D pedalei. E aí, fui pro Rio, consegui treinar três semanas de corrida. Daí, já voltou dor, pulei uma semana e fui pra prova. E aí, assim, foi a vez que eu dei a vida. Fiquei em oitavo. E aí, a vaga rolou. Acho que foi até algumas vagas até pra depois de mim. E aí, foi. Foi, mas, sério, a última da última, assim, porque a prova era em... Agora, em outubro, a última prova classificada, acho que, tipo... No Brasil, com certeza, era Rio, mas no mundo também era uma das últimas. Então, era assim, a última chance. E aí, foi na última. Foi por pouco. Conseguiu. Sofrida. Só que aí eu não consegui com você, porque, enfim, tive que ter um nenê. Que nasceu, inclusive, na semana que a gente estaria lá. Nasceu no dia que eu tava indo pra lá. Então, com certeza, teria dado merda se eu tivesse arriscado e indo. É. E aí, você... Foi. Fui. Como é que é lá? Fui. Como é que você se viu? Como é que você comentou? No começo, eu fui sem ninguém, tipo, de treino, né? Fui com um amigo meu, porque a namorada foi pro Marrocos. Família não podia. Você não podia. Fui com uma... Levei um dos meus melhores amigos. O cara nunca tinha visto uma prova. Não tinha noção do que ia acontecer. De T1, T2, vai pra cá, vai pra lá. Porque também é igual o Cerroã. A T1 e a T2 não é no mesmo lugar. Mas era longe igual? Longe igual. Ele tinha que pegar um ônibus 20 minutos pra voltar pra cidade. Ou seja, quando você tá lá, você tem que ficar lá. Tem que ficar lá. Mas, assim, chegando... Aí você é um perreco. Depois conta do tempo que você passou lá. Então, vou começar... Meu medo era a bike, é não chegar lá. Porque tinha... Escala. E tem um amigo nosso que foi fazer o Full no começo do ano. No ano passado, já não sei quando que foi. De St. George, o Full mundial. Foi em maio. Então, no começo do ano. Porque não chegou a bike, né? Você lembra do G... Ah, é verdade. O cara foi pra lá e não fez o Mundial porque nunca chegou a bike. Então, esse era o meu principal medo. E você tava com o tempo apertado. Porque a minha não chegou, mas eu tinha ido uma semana até a prova. É, eu cheguei na quarta. É. Então, e a bike check-in era na sexta. A prova era sábado. A prova era sábado. Então, a bike check-in já era na sexta. Então, era apertado. Mas chegou, deu tudo certo. Pegamos o carro. Você para em Las Vegas. Você alugou um carro. Aluguei um carro. Ah, não tem voo pra lá. Você para em Las Vegas. Não, você para em Las Vegas. Aí você pega o carro uma hora e quarenta. Uma hora e... Não é longe. Tá. E a paisagem é linda. Então, vai super... Você tá super animado. A paisagem é linda. Passa em dois segundos. Dois segundos. Você nem vê passar. Aí chegamos na cidade. Uma cidade pequenininha. E é perto do Grand Canyon? Não. Se você quisesse ir pro Grand Canyon depois. Não. O Grand Canyon é... Acho que umas... Duas, três horas de lá. Ah, pertinho até. É, mas aqui é pro norte. Se você quiser fazer uma viagem depois. Então, mas aqui é pro norte. Às vezes você vai voltar de Las Vegas. Daí você estaria lá cinco, seis horas pra voltar pra Las Vegas. Entendi. Então, não faria assim tanto sentido. Ah, seria que... Porque é bem no... São quatro estados, né? Arizona, Utah, Colorado e sei lá qual for. Ah, o Grand Canyon fica nesses quatro. Fica no Arizona. Não posso dizer. Acho que no Arizona. Não, é no Arizona. Então, tipo... E você passa pro Arizona. Você sai de Las Vegas, passa pro Arizona e chega em Utah. Entendi. E aí, tipo, você chega na cidade, mas é uma cidade pequena também. Não tem prédio, não tem nada. Então, tipo... Ah, parecia meio aquelas estações de esqui, meio, tipo... Sim. Wild West. Eu não sei se tem alguma regra ou não, mas, tipo, todas as casas são, tipo, meio esbejinhas, assim. Então, tipo, tudo meio que... Que fica meio camuflado, assim. Você tem aquela cidade que a gente foi uma vez chamada... No Canadá, Banff, assim, tipo, umas casinhas baixinhas. É tipo isso. Você filmando, pelo menos. É tipo isso. E, assim, a cidade inteira em volta, tipo... E montanhas. As montanhas, que são vermelhas, assim. Animal. Muito, muito legal. E já começa o clima de prova desde o aeroporto em Las Vegas. Porque tem aquele welcome, né? Tem, exatamente. E aí tem placa na estrada e tal. Então, você já vai entrando no clima. É super legal. A gente ficou num hotel X, mas que tinha... Então, isso é uma pergunta. Como você classificou depois, foi difícil pegar outro lugar? Não tinha tantos hotéis. Acho que cidade também não é grande. Então, também não é que tava... Que seria... Assim, eu peguei um hotel X. Tinha um amigo meu que ia. Que eu li. Ele falou, vou ficar nesse. Daí eu liguei lá. Tinha e... Então, não foi perrengue. Achei que ia ser pior. Não foi complicado. Aí, chegando lá, tinha mecânico no hotel. Então, foi zero perrengue. Eu cheguei, já montei minha bike. Isso não foi estressante. Porque eu achei que isso ia ser uma preocupação também. Porque ia ter que ir até o Vivid montar lá e tal. Mas era pago? Como é que era o Vivid no hotel? O hotel tinha um esqueminha? Não, tinha um... Como se fosse o Opalatur. De lá. Tem um hotel. E se pagava. E aí, pagava. Eles já pagavam. Já montava e desmontava depois da prova também. Então, foi perfeito. Dentro do hotel do pé. Então, descia no elevador. Deixava lá. Isso eu não sabia disso. Pra variar. Tô completamente desorganizado. Chega e vamos ver lá. Olha quem faz tudo pra mim nas viagens. Deus, ele é insuportável. Mas você não viu nada, Guilherme? Não. Mas a gente vê. Mas se não tiver? Não, sempre tem. Tinha no terra. Na sorte, né? Era assim. E aí, bom. Montando. No dia seguinte, fui pedalar com o Gui. E um amigo dele carioca. Pra gente conhecer o percurso. Um pouco do percurso. Foi esse dia que você quase se matou já. Isso era a quinta. É. A quinta. A gente foi direto pro Snow Cannon. Que é onde há subida. Que é a pior parte. Que é a pior parte. É uma subida no meio. Tipo, um vale, assim. Dessas montanhas vermelhas. É animal o lugar. E assim, não é uma subida muito ímã. Então, também é a parte mais bonita do percurso. É. Não, mas também tem umas partes que são, tipo, bem abertão. Que nem essa rua, assim. Sabe? Que é só deserto, assim. Que é muito bonito. Planícia, assim. É. É muito bonito. Porque daí você vê tudo. Você vê todas as montanhas, assim. Isso é muito boa. É muito legal. E aí, até rependi agora o que eu tava falando. Ah, né. A gente foi pro Ken. A gente foi fazer o pedal com Gui. E aí. E aí a subida não é uma subida muito inclinada. Então, a gente subiu. Na boa, assim. Conversando. Conversando. Fazendo força e tal. E eu, assim. Achei que beleza. Na prova vai dar pra, meu. A gente fica em pé. Que cacete. Nossa. Mas vai. Mas, assim. Em termos de tempo de subida, ela é tipo uma tiraçaia mais longa. Ela tem uns 6 quilômetros. É mais longa. É comprida. É comprida. É comprida e você não vê o final. É que nem tiraçaia. Porque você não vê o final. Você vai subindo. Aí tem uma curvinha aqui. Vem uma curvinha ali. Daí, tipo, você não sabe quando tá chegando, sabe? Então, é meia serra velha, assim. É. É comprida. É comprida. E aí, o que acontece? Ela é no quilômetro 70, 72 do pedal. Então, você chega com a perna já meio pesada. Isso que você contou agora faz sentido. Porque a transição, você explicou que é em outro lugar. Porque eu fiquei imaginando que você ia e voltava. Porra, como que é no meio? Então, ele fez duas vezes a subida? Como é que é? Porque eu achei que ia ser no fim, na metade, e aí você voltava. Que nem é Kona. Porque Kona tem a subida de Javi. Só que você vai e volta. Então, você pega a subida na metade e você volta. Não. Bom, deixa eu começar da natação. Então, daí já falo da bike. Não, mas fala do treino. Termino de falar do treino. Eu tô antecipando. Então, é que do treino a gente subiu, só que eu caí no meio, né? Você caiu. Era isso aqui. Era isso aqui. Era isso aqui. Você caiu antes da prova. Caí antes da prova. Dois dias antes da prova. Eu tava nessa subida conversando com esse meu amigo. Tinha uma aranha gigante atravessando a rua. Eu tava muito distraído. Gigante. O cara... Mano, frango devia ser uma minúscula. Não, eu juro. Era assim, era desse tamanho. Era grande. Por isso que eu fui apontar, né? Aí eu fui apontar e meio que fui indo na direita. Foi um apontamento. Foi um apontamento. Fui junto, assim. E nisso eu grudei no meu amigo. E aí, pra não voltar, desequilibrei. Mas você chegou a bater nele, não? Encostei. Não bati. Encostei e aí perdi o equilíbrio e fui pro chão. Só que era uma subida. Tava devagar. Tipo, ainda bem que não aconteceu nada. Ele não caiu. Só eu caí. E eu ralei o joelho inteiro. Sério. Não, velho. Eu juro. Eu morri. Aí ralei todo o joelho e tal. Mas não aconteceu nada. Não riscou a bike e tal. Deixo o joelho ralado e tá tudo certo. Cicatriza. É isso. É pra contar a história. E aí? Bike check-in na sexta? Bike check-in na sexta. Já começou a... No final da tarde, né? Fazer o comólico. Então, calma. Porque na sexta era a prova das meninas. Só que só um passo pra trás. Talvez, de todas as provas, foi que você menos correu. Ah, sim. Disparado. Não treinei nada. De corrida zero. Então, de todas essas coisas que a gente contou de ruim do ano, essa ia ser a pior. Essa ia ser a pior. Eu corri um dia... Só que a sua bike tava muito maior que a das outras. Sim. E a natação também? A natação também. Exato. Então, ia ter algum contraponto, né? É, foquei só na natação e na bike, né? Porque eu não tava correndo. E aí, sábado, foi a prova das meninas. Foi muito legal ver a chegada. Você assistiu? Assisti. Eu não fui ver a largada. Fui ver só depois da noite. É. Então, vi a partir da T2, que era na cidade já. Aí, a chegada. A chegada das próximas foi animal, assim. A Taylor Neck, que foi a campeã, não. Meteu cinco, seis minhas, assim, na segunda. Foi absurdo. Foi muito legal. Aquela chegada, tipo, é absurda, né? Tipo, puta, vale. Todo mundo berrando, música e tal. Muito legal, muito. Isso não tem o que falar. E aí, à tarde, a gente fez o bike check-in. Outro detalhe. Pera, fez o bike check-in no dia que as meninas estavam fazendo a prova? É. Porque elas saem de lá. E aí, até a hora do almoço, eles tiram tudo de lá. Pra gente, pros homens fazerem o bike check-in. A partir da hora do almoço pra frente. Ah, é. Porque tem a outra transição, fato. É. E aí, a gente fez o bike check-in. Detalhe. Como a cidade não é grande, não tem tanto restaurante italiano. Então, pra você comer massa, não foi fácil de achar. A gente tinha um restaurante italiano na porta do hotel. Chegamos lá. Lotado. Não tem mais mesa pra hoje. Aí, vai pra outro, duas horas e meia de fila. Você falou, meu, fodeu, né? Não tem o que fazer. Nessa cidade, o que eu vou fazer? No cheeseburger. Não, mas aí, tipo, foi procurando, procurando até achar alguma. Mas, meu, eu não me liguei nisso. E aí, fiquei procurando um restaurante infinito. Você não tá entendendo. Foi horrível. Foi péssimo. E, tipo, no dia antes da prova, só não era possível. Errei. São nove da noite, eu nem jantei ainda. Eu queria estar deitado. Tipo, é. Mas, tudo bem. Acontece. Enfim. Ah, e o bom é que a sua largada não era tão... Se bem que você teve que ir cedo de qualquer jeito, né? Então, vou contar. Porque daí, não consigo... A gente foi jantar tarde. Não fui dormir tarde. Fui dormir, tipo, umas dez e meia, assim, e tal. Onze. Você conseguiu dormir cedo, né, seu bosta? Consegui. Nossa. Isso é uma briga. Puta merda. Quem consegue deitar e dormir direto em dia de prova? Não existe isso. Não existe essa pessoa. Então, eu consigo e ele sempre fica puto. Mas não é só assim, né? Porque tem muita gente que paga de machão e fala, não, eu não fico nervoso, eu não tenho coisa. Ele tá nervoso, ele tem a prova, só que ele deita e ele dorme. Sempre assim, é inconcebível pra mim. Eu fico, pelo menos, até uma da manhã, assim, dorme, filho da puta. Dorme, 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 dorme. Não, eu não tenho esse problema. Eu durmo. Zero problema. E aí, beleza, dormi. Agora, como a largada, você só podia chegar de ônibus, porque eles fechavam a estrada que chegava, você só podia ir de ônibus e tinha que pegar lá do centro da cidade. Então, a gente acordou às cinco da manhã. Eu acordei mais cedo, óbvio, pra comer e tal. Acordei umas quatro. Coco de Mania. Coco de Mania. Chegamos lá na cidade, o último ônibus pros atletas era às dez pra seis. E a minha largada era só às nove. Então, eu ia ficar três horas lá, como eu fiquei, três horas lá, eu e todo mundo. Caralho. No frio. Tava seis graus. Caralho. Então, até largar. Ficando três horas de pé lá, no frio. Daí largou os prós, foi largando as categorias e tal. E o bom, pelo menos, é que a gente já largou. Quando a gente largou, já tava sol, tava claro. Não tava quente, mas tava claro. Então, a natação foi um pouco melhor. A água me surpreendeu, porque eu não consegui treinar antes. A água era super clara, era cristalina. O fundo, que era escuro. Mas você conseguia enxergar tudo. Era muito boa a natação, inclusive. Eu não nadei bem. Mas era uma natação boa. Só, volta um pouco. Você ficou das seis às nove? Você comeu? Você fez nada? O que você fez? Fiquei lá conversando com a turma de brasileiros que tava lá. Foi no banheiro? Conseguiu dar um... Fiz uns seis xixis, né? Não. Fiz uns seis xixis, porque você ficava três horas, toma um monte de coisa. Não. Em si mesmo, só antes da largada, que você já tá com a roupa de borracha no curralzinho. Ah, você não tinha botado a roupa de borracha? Ah, eu vou botar um detalhe. Bom, eu tava com a roupa de borracha só até a cintura. Então, tipo, pra fazer xixi tava tranquilo. E aí, beleza. Chegou a hora da largada. Tira a casaca e tal. Bota a roupa de borracha e tal. Junta com ela todo mundo. Aí vai pro curral. E aí fica todas as categorias ali meio que esperando, né? E aí o... Foi o Rolling Stark? Não. Foi o Rolling Stark. E aí tava eu e o Léo, Alckmin. E aí o Léo... Ele falou, nossa, tô com muita vontade de fazer xixi, sei lá o que. Eu falei, velho, faz, tá com a roupa de borracha. Ele falou, não, nunca fiz em mim. Eu falei, como assim você nunca fez em você? Ele falou, não, eu faço quando tô dentro da água já. Eu falei, ah, não é possível, velho. Quantas provas você já fez? Não é possível. Tô bom, meu rapaz. Ela fez um Iron Man, não fez xixi, velho. Não, tipo, na roupa de borracha antes da prova. Ele não faz. Nunca fez. Ele só faz quando ele entra dentro da água. Ele falou, ah, você tá louco. Eu faço... Todo mundo faz. Eu faço em casa, às vezes. E aí, eu olhei pra baixo e o chão tava encharcado. Só que assim, a gente tava num deserto. Tipo, é seco pra caralho, hein? Não chove. Eu falei, Léo... Olha pro chão. Exatamente. Olha pro chão. Inclusive, onde você tá pisando, que você tá pisando na pocinha? Você acha que isso aí é o quê, velho? Aqui não chove, velho. Daí ele... Caralho. Tipo assim, ele tem um... Tem um monte de luz, assim. Como assim? Daí ele fez. Daí ele que entendeu o que tu não faz, velho. Acho que agora, a partir de agora, ele vai fazer xixi nele mesmo antes da prova. Isso tem um escurralzinho no jeito, né? Ele fica pisando no meio de todo mundo. Não, encharcado. Ah, bom. E como tava muito frio, todo mundo ia até a largada, até a beira da água, com meia, crocs, havaiana. Então, tipo assim... A galera largava lá. Não, você não tem noção. Abandonava. Abandonava. O corredor, assim, pra chegar na água, era inteirinho de tênis, crocs, havaiana, meia, casaco. Você não tá entendendo. Caralho. É, lotado de roupa, lotado. Aí me falaram depois que a prova pega e doa. Caralho. Bizarro, né? Pô, mas, assim, a época é ruim pra fazer, né? Porque é inverno já lá. Não, é frio. É que eu acho que eles não tinham feito prova nessa época ainda. Nossa, cagada. A prova deles é maio, né? É, então. Porque o fumo foi em maio, foi super calor, né? Porra, tá louco. É. Cagada. Bom, e aí... Ah, bom, em detalhe, antes, como eu tava com... A gente tava, eu e o Léo, e o Maurício Machado, a gente tava sem saber como é que a gente ia fazer pra ir pra bike. Porque se a gente ia colocar um corta-vento, luva, tipo, o que que a gente ia colocar? Porque tá frio, né? E as meninas tinham feito a prova no dia antes, a gente perguntou pras meninas. Elas falaram, meu, vai esquentar. Você não vai esquentar, velho. Tá muito frio. Mano, certinho. E aí, quem que eu encontrei? Eu não lembro quem que eu encontrei, que foi assim, ah, o Toad colocou aquelas mantinhas de alumínio que você recebe no final da prova por baixo do bacaquinho. É, porque quem me falou, achou boa, né, quem me falou que você fez isso? Eu falei, mano, uma ideia boa, né, velho? Então, não sei, não lembro quem me falou antes da prova, talvez o Tavi não sei quem me falou. Eu fui lá na organização e eles estavam andando antes da prova. Daí eu peguei e falei, ah, quer saber, né, eu vou pôr, se qualquer coisa eu arranco, tiro, taco no chão, dobrei, eles me deram uma mantinha também nessa mesa aqui, dobrei inteiro, coloquei por baixo. No chão no peito. Só no peito, roupa de borracha, porque não ia dar tempo de colocar na T2 e fui nadar com o negócio no peito e tudo certo. E ajudou, você acha? Na água, acho que não fez diferença. Na água você toma um sustinho, assim, porque é frio. Então, porque é 16 graus a água, né, mas já é gelado. Foi uma merda nadar, assim. Mas foi super tranquilo, assim, tipo, você esquenta rápido. Você não... O Will falou, me falou que tinha mandado você correr antes de largar, pra você entrar aquecido. Você não poupa, eu falei, mano, qual a chance do que ter corrido? Já que é preguiçoso. Ninguém correu. Ninguém correu? Ninguém correu. Tinha dois correndo. Ó, tô muito com roupa de borracha, tá? Tô muito com frio, ninguém tava afim de fazer nada, ninguém queria entrar na água. Não, mas você nem podia entrar na água acontecer. Não, não, digo, entrar na água é uma prova da prova. Não queria fazer a prova. Ninguém queria, mano, você liga aquela água. E aí foi isso, então, tipo, fica no curralzinho. No curralzinho até que deu uma esquentada, tá todo mundo junto. Mas você acha que foi uma natação mais lerda do que poderia ser? Não, foi uma natação boa, assim. Eu que não... Eu não fiz uma boa prova da natação. Eu combinei de ir no pé do Léo, saí no pé dele, os primeiros 50 metros, um cara me cortou, assim, com tudo, assim, tipo, me perdi, tentei acelerar pra alcançar e, tipo, me dá aquela dor no baço, assim, de respirar errado, sabe, porque eu dei uma acelerada, dessa... Eu desencanei. E o problema do Rolling Start é esse, né? O Rolling Start você não consegue... É difícil achar um grupo, né? Porque sai de 10 em 10, você não conhece ninguém ainda, então... Daí eu fui meio que sozinho, desencanei de... Fui indo no meu ritmo, achei que eu tava indo melhor do que eu fui, mas tudo bem. Foi o que deu. E aí... Não foi ruim, você nadou pra 31, 30. É, 31 e pouco. É que eu achei que eu queria... O Léo nadou pra 28, 29, né? Era o que eu queria ter feito. Mas tudo bem, foi 2, 3 minutos. Aí a transição era uma transição longa. É, fez 7 minutos. Porque todo mundo falou, não, os prós fizeram em 2 minutos, 1 e meio, fizeram. Mas é que assim, se você saía da água, tinha uma rampinha. Mas a dos prós devia ser mais perto. Então, se você saía da água, tinha uma rampinha. As dos prós estavam tudo ali. É, é igual o Conan. Quando o cara sai da água, é bom. Exato, exatamente. O cara liga uma puta no avô, passa por vestiário, passa no céu. É, então, é exatamente isso. Então, se os prós saiam da água, a bike estava ali, eles montavam na bike e já tchau. Nem via. A gente não. A gente saía... A gente tinha um zilhão de cavalete, né? Tipo assim, 500 metros de cavalete. Você corre os 500 metros, pega a mochilinha, se troca. Todo mundo se deu uma secada, todo mundo deu a toalha, então... É, tem gente que botou o casaco. Então... Você botou ou não? Não. Eu fui só com o alumínio por baixo. Ah, porque você tinha botado debaixo do macaquinho, não deu... Debaixo do macaquinho, né? Ah, entendi. Pra não tomar o vento na bike. Porra, foi esperado? E sem nada, é. Então, eu fui sem nada na bike. Fui só com luva e o negócio por baixo do macaquinho. Eu vi que você veio de luva, mano. Que luva, velho? Quem passa a frio na mão, Guilherme? Não, você não tá entendendo. Deixa eu ficar uma pedra, velho. Não. Mano, não, velho. Mano, foda-se a mão, mano. Não, velho. Eu já passei muito frio. Você lembra, Guilherme? Mano, a mão, ela vai ficar fria. Aí ela vai congelar. Aí você vai parar de sentir ela. Mas, não. Muita gente usou luva. Muita gente. Não, luva não dá, velho. Luva foi frango. Luva não dá. Fala aí, comenta. Luva dá ou não dá? Porque era mundial, não dá pra botar luva. Só lembra que tá a 6 graus. Ah, luva. Luva. Não fez diferença nenhuma. Ih, eu acho que fez. Você demorou 20 segundos pra botar luva. Ah, demorou nada. Já era uma transição longa. Aí, beleza. Pus só a luva. E aí você corre com a bicicleta. É que eu corro com a sapatilha, né? Eu não faço... Eu fiz de correr com a sapatilha. Então, só que daí você corre com a sapatilha. E a minha bicicleta tava bem perto das marinhas. Então, eu tive que correr com a bicicleta mais 500 metros. Todos, toda a transição. E aí, demorou pra cacete. Muito bem. Não, mas todo mundo demorou, se não cede as coisas geradas, mas de 5 a 7. É, todo mundo demorou de 5 a 7. Então, foi uma transição bem longa. A bike... Era uma bike... Você já começou no cacete ou você foi encaixado? Começou no cacete. O Maurício Machado me encontrou já logo no começo. E você passa pela cidade ou já vai direto pra estrada? Não, estrada direto. É, porque o lugar já é na beira da estrada. Tá. Então, você já vai direto pra estrada. Eu fiz muita força até os 40 quilômetros que eu tava junto. Maurício Machado? Do a categoria de 824. Ah, sei. E aí... É Machado? É Maurício? É Matheus? Acho que você tá errando o nome do cara. Não, você tá... Agora você me deu um pânico, porque agora ele vai assistir... Márcio! Márcio. Eu falei Maurício, é verdade. Eu sabia que era com ele. Márcio! Eu errei, eu errei. Márcio, que é bom pra cacete, moleque. Muito. É, ele tava fortíssimo na bike. Aí a gente ficou meio que revezando ali. Porque como a gente tinha largado uma categoria mais velha, que a gente na frente... É, porque você foi o Rolling Start. Mas na Encona tinha muito grupo de bike. Muito. Não, mas nessa também. Porque é muita gente, né? É muita gente. E as categorias, por exemplo, a nossa largou na nossa frente a 554. Então a gente buscou, todo mundo já começou a buscar na natação. Tem gente que para, tem gente que passa o grupo. Não, e a gente já buscou na natação. E você tava dando bastante pênalti ou não? Zero. Todo, muita gente pegou no flaco. No flaco, tinha bastante pênalti. Não. Eu não vi ninguém tomar, inclusive. Eu não vi nenhum juiz. Eu vi. Inclusive, eu acho que ficaram com frio, ficaram em casa. Juro. E a gente foi os primeiros 40k juntos. Foi uma galera, assim. Foi umas 3, 4 pessoas meio que revezando, assim. Foi muito, foi forte essa puxada. E eu dei uma enjoada. Ele foi bem, o Márcio? Ele foi. Ele ficou entre os 20 da categoria. Eu não lembro a posição exata. E aí, como eu fiz muita força nesse começo, eu dei uma enjoada. Eu não consegui mais tomar carbo depois disso. Mas você tava tomando? Até então tava. Consegui tomar gel, mas assim... Não é gel que você fala aqui. Aqui você fala Z2. É que eu fiz Z2. Mas power powder eu não consegui tomar. Eu tinha duas garrafas inteiras. Eu tomei só meia garrafa. Mas porque te enjoava? Que bom. E não tava descendo, é. E aí, beleza. Mas assim, foi uma bike boa. Eu pedalei mais forte que eu pedalei em todas as provas do ano inteiro. Mas o nível, obviamente, é... É outra. É outra brincadeira. Não tem nada a ver. Nada. Não, assim, ó. Eu, tipo... Pensei que eu fui. Assim, praticamente não tinha reta. Porque é só rolling e subida ou descida. É isso, é real. E assim, tipo... Os únicos trechos que, tipo... Tava meio plano, assim, que eu tava olhando, assim, tipo, a potência. Tipo, mano. Agora no plano eu vou dar um gás aqui. Tipo, só 300 e tanto vaso, assim, tipo... Pô, olhava, tipo... Passava um cara, assim, como se nada tivesse acontecendo. Você falou, mano, não é possível, velho. Uma que tanda. Isso, pê. Outra brincadeira. Pense que eu fui o melhor brasileiro da minha categoria e eu fiquei em 90 e pouco. Não, é ridículo. É ridículo. É outra brincadeira, assim. É outro esporte. Outro esporte. Bike animal. Como eu já falei antes, você chega no... É tudo meio que rolling. E aí você chega no 70, 72, o snowcanny. Que daí é subida. Que é essa subida de 5, 6 quilômetros. Então você sofre. Porque você já tá com a perna mais pesada. Já gastou 70K, assim, tal. Então dá uma canseira no final. E depois disso é só descida. Aí é animal. A gente que desce, meu, puta. É média de 55 quilômetros por hora nos últimos 10 quilômetros. É bizarro. Só desce. Aí dá pra dar uma descansada boa pra chegar na corrida. Dá. Dá. E aí você chega na cidade, larga a bike e vai correr. Você sai da transição, você já vira a esquerda e já é uma subida, velho. E a transição da corrida é mais rápida. Sim. Não, super rápido. Aí foi todo mundo um minuto, dois minutos. Tá. Aí foi tranquilo. Mas aí você sai... E você sai da... Você só corre na cidade ou você sai da cidade? Quer dizer, você sai da transição, vai pra beira da estrada e entra num campo de golfe. Que é animal. Porque você tem uma... Não. A paisagem é linda e tal. Você corre na grama, inclusive, no trecho. Você passa por um green e tal. Só que assim, eram duas voltas de 10,5. Sendo 5K praticamente subida e 5K descendo. Então, é uma corrida... Não era tudo igual a subida. Não. Era uma subida que ia meio que... É. Tem... Sobe um pouco, daí um planinho, daí sobe um pouquinho. Mas tem uma parte que eles mostram no vídeo da transmissão lá que é tipo assim, né? Tem uma subida que assim... E parece que era uma estrada, não? Era na beira da estrada. E aí quando você entra pro campo de golfe, logo que você entrava pro campo de golfe, tinha umas duas subidas assim, que eram bem inclinadas. Assim, ali tinha... Que demora um tempo, não? Não, eram um pouco... Essas que eram bem inclinadas eram um pouco mais curvas, mas assim, muita gente dava uma caminhada ali, porque era uma inclinação forte, assim. É... E você correu bem? Eu tenho... Eu falei assim, não. Primeira volta foi boa? A primeira volta, eu falei, não vou andar. Você não andou? Não andei. Andei no finalzinho. Porque eu não treinei zero. Só que eu não tava ligado que era tanta subida, assim. Pô, não, velho. Todo mundo falou, eu te falei, velho. Eu sei, mas na hora, assim, sei lá. Acho que dá pra fazer, né? Era bastante subida, assim. Tipo, era cinco quilômetros subindo, basicamente, e cinco descendo. Só que como eu tava com o joelho machucado, eu não treinei corrida, eu não tava com o físico pra subir e doía pra descer. Então, assim, foi horrível. E a segunda volta foi um anda-corre mais do que... Mais anda do que corre? Nossa, foi horrível. Mas você tinha, tipo, sei lá, porque em Conor, depois que passou daquele Energy Lab lá, que a gente começou... Você volta pra entrar na estrada e não dizia nada, eu comecei a me botar metas. Se eu vou correr até o lugar tal, aí eu ando lá. Sim. Não, eu ia colocando pequenas metas, então, tipo... Você corria um pouco? Corria um pouco. No começo eu tava parando só nos pontos de hidratação pra tomar água e continuava. Só que daí mais perto do fim. Tava muito longe o ponto, aí foi pesadinha. Daí, tipo, do 15 pra frente, assim, ou do 14, sei lá, tipo... Aí eu tive que ir inventando qualquer coisa pra parar, porque, nossa, era a dor, era a falta de físico, era tudo. Ah, e você conseguiu voltar a comer, não? Sim. Tomei... Não, tomei na... Tomei andando, né? É, exato. Tinha um coração a 90 só, né? Não tava correndo. Xisburgo. É, e aí foi tranquilo. Pra comer foi tranquilo. Pra beber também, né? Parava, parava, conversava com a galera da prova. Não, ele fez xixi em mim? Parei, hein? Juro? Parei que fez xixi. Ah, é que tô aqui, né? Juro, eu tava no meio de uma subida, tinha um banheiro e falava, velho, não vou fazer ninguém, eu ia no banheiro. Porque também já tinha desesperado daí, né? Já sabia que ia ser infinito, né? E tudo certo, daí a chegada animal, né? A chegada é num... Chega num parque onde é o Iron Man Village. Ah, tá, é tipo onde é a expo, assim? É. E aí eles fazem aquele corredorzão. E faz um corte muito louco de madeira, né? É. Uma coisa meio... Um telão no fundo, não sei, pelo menos nossa coisa que eu tinha feito, não tinha. Então... A torcida não veste, tá bom? É. Não, muito legal. Aí a chegada é isso. E aí? Vai fazer mais? Bora, né? Qual que é o plano agora? Voltar a correr? Não posso falar. É segredo. Esse é o famoso. Não, mas a ideia é... É. Não, mas a ideia é zerar tudo agora até o final do ano, porque tinha... Esse ano foi tudo uma atrás da outra. Até o final do ano zerar e aí começo do ano... Começo do ano não, vai. Em fevereiro eu vou começar a treinar. Direito. Então, isso aí vai se dar alguns meseszinhos... Três meses. De reabilitação. Mas você não vai parar, porque você tá treinando. Não, vou fazer, vou continuar a bike e a natação, pode continuar. Tá. Só uma corrida, tu vai continuar parado. E ano que vem vai ter full? Então, pra quem não sabe... Não sei se a Patrícia sabe. Não sabe, ela não assiste. Melhor, então. A ideia é a gente fazer um full junto. Inclusive, mandem ideias de full pro segundo semestre. Segundo semestre. Prometi pra ela que eu não vou fazer nada no primeiro semestre. É, então é... Outubro, novembro, alguma prova de full, vai ao menos. É, esse é o plano, pelo menos. Pode ser que aconteçam coisas erradas antes. Tava com uma ideia boa, eu que cê acha. Em janeiro fazer uma ultramaratura. Não, obrigado. Não tô aí correndo, velho. Você quer que faça uma ultra, velho? Você já fez isso comigo antes, velho. Então, pô, deu certo. A gente tava no meio da pandemia. Ninguém tava fazendo nada. Só quando você tava correndo, você decidiu correr 100, velho. Eu fui correr 50. Então, eu tô com a ideia de fazer agora uma prova. Pra ser oficial. Pelo menos ganhar uma medalha. Exato. Só que, mano, eu queria fazer, porque a gente... Você vai fazer prova em abril, eu vou fazer prova em abril também, que é da corrida, de bosta. Só que eu não queria ficar até abril sem fazer nada. Aí eu queria fazer uma corrida pra aproveitar que eu vou fazer uma prova de corrida só no primeiro semestre. Entendi. Faz sentido. Então, eu achei uma... Só que é muito, tipo, agora, assim, é tipo, dia 15 de janeiro. Que chama BR 135. Tá aqui, graças a Deus. BR 135. Só que não é um 35 quilômetros, é um 35 milhas. Milhas. Nossa senhora, quanto dá isso? E dá, tipo, 10 mil de altimetria, alguma coisa assim. Nossa senhora. Aí eu tava olhando os resultados lá, o cara que ganha, tipo, mano, vai bem pra casa. 28 horas, pace médio de 8. Por quilômetro. Imagina isso, velho. Vai ter uma prova andando. No menos eu dou menos que eu na prova. Meu Deus. Esse é o cara que ganha, ou seja, o cara é muito bom. Porque os caras normais vão chegando em 30 e poucas. 35. É. Nossa, que desespero. Ainda bem que eu não vou nem estar aqui no Brasil. Mas enfim, eu acho que é uma boa ideia. Eu falei pro Paulo e ele falou, mano, se é um imbecil, eu não faria. Mas eu acho que ele tá, ele ainda tá meio errado, né, no pensamento dele. Ele tá com raiva do Iron Lua ainda. É, porque ele foi meio mesquinho e tal. Eu deixei ele ganhar. Ah, ele, sabe, tá com o ego machucado. Acontece. E o que mais que ia falar? Você não liberaria se fazer o 70.3 comigo? No Texas? É. A gente vai, tipo, numa terça e volta na segunda. Chega de terça a terça. O problema é que eu vou viajar também pra Boston. Ah, bom. Quando que é Boston? Em abril também. Então aqui, qual data? Dia, a gente vai dia 12 e volta dia 17. Ah, você não vai estar aqui na Páscoa, então. É Páscoa? É. Ah, então eu não vou. Ixi, isso vai ser ruim. Eu sei que a Páscoa é na segunda semana, eu acho. Pois é. Eu sei que a Páscoa é na segunda semana, eu acho. Eu acho. Eu tenho certeza que eu acho. Bom, então você... Mas acho que é isso. Mas acho que não dá. Texas e Boston no mesmo mês é pedir divórcio. É. Mas você vai fazer Floripa também. Então. Mas Floripa não dá. Floripa é na data. Eu vi isso ontem. De Boston? Ah, então não. Então você vai estar aqui na Páscoa. É Floripa na terceira semana, eu acho. É. É isso. Mas a ideia é... Nada fechado, mas a ideia é essa. Tentar ir para o Texas no começo de abril para já pegar a vaga. Ah, é porque eu tenho coisa da Finlândia que você também quer ir. Exato. E a gente vai junto finalmente. Exatamente. Que é o Mundial, no 73, ano que vem. Isso é uma coisa interessante para quem não sabe e não acompanha o esporte. O de 73, o Mundial de 70.3, ele é itinerante. Ou seja, todo ano ele é num lugar diferente. Diferentemente do Full Iron Man, que só esse ano teve uma exceção e teve dois Mundiais no ano. Tipo, coisa bizarra. Em um Mundial meio de fax. Mas é... O Mundial de Full é sempre em Conor. O de 73 vai mudando, que é legal que você vai conhecer lugares diferentes. Então, a ideia é se classificar nessas provas. E aí, Finlândia aqui, se eu não me engano, é em agosto. Final de agosto. E aí, em outubro, fazer uma prova de Full. Exato. Então, a ideia é tentar classificar já nessa primeira prova, que é no Texas. Começo de abril, aproveitar que já está treinado. Faz Floripa também. E aí, depois, foca 100% no Full. Que daí vai ser de maio a outubro. Isso aí é legal, porque você falou que você nunca mais ia fazer Full. Então, eu falei que eu nunca mais ia fazer, mas é que daí... É que daí dá vontade, né? Nem a vontade, na verdade, porque eu nem gosto muito dessa distância. Mas é o último ano na categoria, sei lá. Não sei. Cara, você sempre vai fazer. Não tem pra que se enganar. Porque, no fim, é só dobrar o que você já está fazendo. Só, né? É só. É que é muito desgato. Aquilo que eu falo pra você, às vezes. Quando você está ali correndo, você está no quilômetro 2 da maratona, pensa assim, velho. É só mais 5. É. E aí, depois você pensa de novo. É. É só de dobrar. Aí, de novo. Tá bom. Você, que aguentou a gente aqui até agora... Quanto tempo deu isso aí? Deu bastante. É que eu não sei fazer as contas por esse negócio aqui. Mas deve ter dado uns 50 minutos. Eu não sei que tipo de conta esse negócio faz, que ele faz 14 mil. Deu 14 mil. 14 mil. 14 mil tempos. Eu perdi de segundos. O Juliano Chupa. Porque ele assistiu no último e me mandou Chupa porque eu perdi o Iron War. Então, esse é o recado pra ele. E cupom de desconto Vitor Z2. Vitor Z2. A gente está com uma competição interna aqui. O Vitor com o C, hein? O dele. É. Vocês já sabem. É isso. Muito obrigado, Sr. Guilherme. Falou.